Uou! Se inscreva no canal! E deixe o seu gostei! E siga a gente no Instagram! Ei! Eu sempre bato nessa porta de vidro Porque o meu pai tem que colocar Uma porta transparente Esse balanço é muito divertido Hã? Agora eu sou um mágico Abracadabra! Uuuu! Será que eu virei um mágico De verdade? Abracadabra! Uuuu! É um sorvete mesmo! Tive uma ideia! Eu vou fazer um show de mágica! Olha, Franzinha! O que foi, Uuzinho? Fecha os olhos! Por quê? Espera aí! Já já você vai entender! Ah, tá bom! Abracadabra! Abracadabra! Já posso olhar? Sim! Pode olhar! Bem-vinda Ao show de mágica Do Mágico Uuzinho! Pode se sentar! Abra, cadabra Uau, como você fez isso? É que eu sou um grande mágico Uau, tá saindo só Blit de boxe, boom Hum, isso tá muito estranho, Luizinho Você é incrível Faz mais mágica pra mim É claro que eu vou fazer mais mágica Eu sou um mágico agora Pode pegar Toma, é sua Uau, Luizinho Como você fez isso, Luizinho? Mágica Vai lá, senta Tá Abra, cadabra Quero mais, quero mais, quero mais Vem aqui Você quer mais mágicas? Eu vou mostrar uma incrível Vá de mim Quero Vem, vem Fica aqui Tá? Incrível, né? Olha, vai pra frente Abra, cadabra Abra, cadabra Você se assustou Porque essa parte sumiu? Não É assim É um pouquinho assim Bem pouquinho E acabou o show de mais Incrível, né? Agora, vamos embora Pessoal? Vizinho? Franzinha? Ué, que bagunça é essa? Nossa, que caixa bonita Vizinho? Fazia